Música Oi meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com um vídeo que vocês tem me pedido muito lá no Instagram Toda vez que eu peço sugestão de vídeos pra gravar, vocês pedem o tour pelo meu armário de bijus Então hoje eu vim realizar o desejo de vocês Lembrando que é um armário de biju, não tem nada de muito glamour, não tem nada de ouro Então sequestradores não precisam me sequestrar pra ter acesso às minhas joias Porque não tem nada de ouro aqui Tem muita coisa, vocês vão perceber que tem muita biju Mas é biju mesmo, sabe aquelas bijus que você paga baratinho, se estragou você joga no lixo? Então eu tenho bastante coisa, então eu espero que vocês gostem E primeiro de tudo eu vou contar pra vocês a história desse armário Esse armário de biju, gente, é um armário que era da minha avó Um armário muito, muito, muito antigo Que o meu pai chavecou muito a minha avó pra poder pegar dela Então assim, era um armário bem velhinho A minha avó reformou, deu pro meu pai E eu fiquei anos, gente, anos, de verdade, chavecando o meu pai Pra ele poder dar esse armário pra mim Porque ele tem tudo a ver, vocês vão perceber que ele tem tudo a ver aí Com essa temática bijuterias E aí quando finalmente eu consegui aí a duras penas convencer ele Eu reformei ele todinho, que é o que vocês vão ver agora E eu vou deixando sempre algumas fotinhas aí pra vocês vendo E aí hoje ele é o meu armário de biju Ele fica aqui dentro do meu estúdio de gravações Porque ele é grande, né, ele é madeira mesmo Ele é bem pesado Então assim, lá dentro de casa infelizmente ele não coube Mas como é pertinho aqui, é só atravessar o quintal Já tô pertinho aqui Então ele fica aqui, então não tem problema Porque aí as bijuterias são as últimas opções que eu já faço Já pego, já coloco e já saio E é isso aí, eu espero que vocês gostem Deixa o like do amor, se inscreva no canal Acompanha no Instagram E deixa sugestões, né, manda fotinhos lá De como vocês organizam os bijus de vocês E vem comigo Bom, gente, então esse é o meu armário de bijus Olha, não falei pra vocês que ele é um armário bem temático mesmo pra bijuterias Então após a reforma ele ficou assim Eu coloquei tecido aqui na frente dele, né O mesmo tecido que eu tinha no meu home office anterior E aí eu coloquei também aqui na lateral Eu pintei ele de branco Vocês viram na foto que ele era um marrom meio telha, sabe? E aí ele fica aqui, ó Nessa parede do meu home office Fica bem legal porque aí complementa a parede, né? E eu gosto bastante E agora eu vou mostrar pra vocês cada gavetinha O que tem, cada uma Não são todas que estão cheias, né? De coisas e tal De bijuterias e afins Os colares eu guardo em outro lugar Mas aí depois eu mostro pra vocês Eu faço uma continuaçãozinha aí No fim do vídeo mostrando onde eu guardo os colares Então são isso, tá? São as gavetinhas Eu vou abrir uma a uma pra vocês Pra mostrar o que tem dentro Bom, pessoal Na primeira gaveta Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a gaveta, né? Eu revesti essa gaveta de tecido É um tecidinho que eu comprei na 25 de março Um tecido bem baratinho Se eu não me engano foi 6 reais o metro dele Super bonitinho E eu colei com cola Então eu revesti tudo por dentro Porque era marronzinho feio Então essa primeira gaveta Vocês vão ver que tem outras que são revestidas diferentes Então essa primeira gaveta aqui eu revesti só de tecido No fundo dela E assim nas laterais E eu deixei uma gaveta pra óculos, né? Vocês podem ver que eu tenho milhares de óculos Vários, né? Super tendência Só que não, eu não gosto de óculos Então tem aqui dois óculos da Karina Um óculos meu que eu uso assim quando eu vou em piscina Porque ele protege bem do sol Aí tem aqui os puxadores extras Que eu coloquei nas gavetas, né? Que sobrou se algum quebrar E tem esse porta-anéis aqui de veludo Que é do antigo Tour Do meu outro armário E aí como eu não tô usando Eu deixo aqui Tá? Então essa primeira gaveta Ela tá separada pra óculos Mas como eu não tenho muitos, né? Então eu acabo não tendo nenhum Né? Redundante que só, né? Então é pra isso que serve a primeira gaveta A segunda gaveta, gente Já é uma gaveta muito importante pra mim Porque eu gosto muito Vocês podem ver que tem bastante, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tem bastante anéis Eu gosto muito de anel, gente Eu sempre, assim, se eu saio E não coloco um anelzinho Eu me sinto pelada E aí eu tento dividir por cores Por cor da pedrinha Cor do material Então assim, aqui tem os mais pratas, né? Que tem essas pedrinhas mais escuras Aqui eu coloco os dourados Né? Que eu gosto bastante também, ó E aí eu coloco nessas espuminhas aqui, ó Que aí lá na própria 25 de março Eu acabo comprando as caixinhas de anel E peço lá pro rapaz me dar Né? Quando eu vou comprar anel Eu peço pra ele me dar as caixinhas Tem até esse aqui, que que é Dona Karina Quebrou a pedra e caiu A pedrinha eu preciso colar Aqui eu coloco os mais coloridinhos Tá vendo, ó? Aqui atrás eu coloco aqueles Estilo Pandora Que você faz uma Um composê de anéis, né? Então eu já deixo assim Porque aí eu consigo olhar O que eu quero usar E vou montando a minha própria composição Na hora E aqui eu deixo os tons de azul Verde e água Então assim Eu procuro deixar as minhas bijuterias Sempre separadas por cor Porque como fica Já fica em outro cômodo Já é uma coisa que eu pego assim Quando eu vou sair Eu já passo e pego Então eu já sei Que gaveta que tá Onde que eu vou achar E aí é muito mais fácil Na hora de guardar também Então eu já sei Que na primeira gaveta São anéis Que aqui desse lado São os tons de verde e água Que são os tons de prata Então tanto facilita Na hora de pegar Quanto na hora de organizar Então essa é a segunda gavetinha E vocês podem ver Que ela também foi revestida Com tecido E o fundo também É o mesmo tecido Esse tecido gente Se eu não me engano É chita Sabe aqueles tecidos de chita Super baratinho Na 25 de março Vocês encontram Ele dá pra revestir Super bem com cola branca Já na terceira gaveta Gente Eu tenho Esses organizadores Também Que são do antigo tour Que já tem aqui no canal São organizadores Que se você não tem Muito assim Como não tem muito espaço Pra organizar É bem legal É bem útil Você encontra com facilidade Em Calunga Armarinhos Fernando Então é bem legalzinho E nesse eu guardo Tarraxinha extra Eu guardo brinquinhos menores Sabe assim ó Esses brinquinhos pequenininhos Que a gente usa mais no dia a dia É assim ó Sabe Esse aqui é de pressão Os meus brincos de pérola Pequenininho Só brinquinhos pequenos Sabe Gargantilha Pulseirinha assim ó Que ela É mais fácil de perder Então aí eu guardo assim Tá vendo Então ficou bem legal Porque eu sei Que aqui eu vou encontrar Brincos pequenos E gargantilhas Assim correntinhas Sabe Então fica mais fácil Não enrosca uma na outra E fica muito mais organizado E aqui também Eu tento dividir por cores Tá vendo ó Tons de azul Tons de verde água Amarelo Laranja Rosa Pérola Dourado Prata Então fica muito mais fácil Também na hora de pegar E na hora de organizar Agora a quarta gaveta Que é minha gaveta luxo A partir daqui São gavetas que eu gosto muito Gavetas assim Que eu tenho um xodozinho especial E vocês podem ver Que elas tem um revestimento diferenciado Então em toda gaveta Eu revesti ela de tecido O mesmo tecido do armário todo Que é revestido por dentro E no fundo gente Eu cortei essa pelucinha Que eu comprei na 25 de março também Eu não vou saber precisar Pra vocês o valor Porque já tem um tempinho Já que eu comprei Mas é bem legal Porque aí ó Vocês veem que eu abro E fecho a gaveta E os brincos Eles permanecem intactos E esse fundo branco Dá mais destaque Aí a bijuteria Então eu consigo abrir E olhar E usar exatamente Aquilo que eu quero Nessa gaveta Eu guardo os tons De azul escuro Azul claro Verde água Tanto dourado Quanto prata Então fica mais fácil E eu vou bater na mesma tecla De organização Tanto pra poder pegar E usar tudo que eu tenho E tanto pra organizar Depois que eu usar Então assim Toda vez que eu chego da igreja Eu chego de algum lugar O que que eu faço? Lá na penteadeira Eu tenho um porta bijus Que é esse aí Que eu tô mostrando pra vocês Então eu sempre deixo tudo ali Quando é na semana Que eu vou organizar E eu trago aqui pro armário E vou organizando tudo Então fica muito mais fácil E é uma maneira Muito mais legal Porque eu sei tudo que eu tenho E eu uso tudo que eu tenho Vamos agora A quinta gaveta Que é uma outra gaveta Assim xodózinho Que também tem o mesmo Revestimento de tecido Em toda a gaveta E embaixo tem essa pelúcia O que ajuda a organizar Enfim E dar destaque As bijus E aqui eu guardo As bijus assim Que eu mais gosto Que são tons rosé Tons marrons Tem alguma coisa assim Voltada pra pink Tem tons assim Mais coral Tanto em tom prata Ou dourado Vocês podem perceber Que eu gosto muito mais De bijuteria dourada Eu não gosto muito de prata Embora eu tenha algumas E eu use também Então aqui gente Essa gaveta tem Uma mistureba assim Nesses tons Que eu gosto bastante São tons que eu consigo Trabalhar com diversos looks E que conversam bem Assim Tanto com um look social Um look mais esporte E aí eu tenho Bijuterias aí Pra todas as ocasiões Tanto uma ocasião Mais clássica né Que eu posso usar Uma pérola aí Com pedras Quanto uma ocasião Mais informal Que eu posso usar Um brinco normal Um brinco mais assim ó Na sexta gaveta Tá Também tem esse acabamento De pelucinha Eu guardo os brincos Mais pratas né Então aqui vocês podem ver Que a predominância É no prata Prata com preto Prata com vermelho Então assim Fica mais fácil Quando eu quero ir direto A um brinco prata Eu já sei que aqui Na sexta gaveta Eu vou encontrar Alguma coisa Que atenda aí O que eu preciso E que assim né Tanto que eu nem Falei pra vocês Tanto dá pra usar Uma coisa mais clássica Como um brinco Como esse Ou um look mais esporte Enfim Dá pra atender aí Todos os looks Esse armário Ele veio com Três gavetinhas ó Bem legais Aqui assim ó Que eu guardo pulseiras Então eu vou mostrar pra vocês Como que eu fiz A divisão das pulseiras Como que eu organizei Nessa primeira gaveta aqui ó Eu deixei as pulseiras assim Mais em tons de preto Azul marinho Prata Vocês podem ver Que tem muitas pulseiras Mas são pulseiras Que dá pra fazer Vários composês Então eu não preciso Usar da mesma coleção Tipo essa com essa Que é da mesma coleção Inclusive uma coleção Bem lá da 25 de março Sabe Então eu posso misturar Eu posso colocar assim Eu posso misturar Com outro tipo de pulseira E fazer vários composês E toda vez que eu sair Vai parecer que eu tô Com uma bijuteria diferente aí Quando na realidade Eu tenho várias opções Eu só vou Mesclando e misturando aí Cores Tendências Materiais Entendeu ó Então dá pra misturar bem Então nessa gaveta sim São tons de azul marinho Tem algumas coisas também Tons de verde água Cinza Cinza chumbo Tá vendo? Então são vários tipos De pulseirinhas Nessa segunda gavetinha Também são pulseiras Que seguem a mesma proposta Porém em tons de rosa Rosé Ali atrás tem alguma coisa Mais coloridinha Como roxo Lilás Tá vendo? Então é a mesma coisa Gente São vários mix de pulseiras Que eu vou comprando aí Ao longo da vida E aí eu vou misturando Então eu posso misturar Essa com essa E fazer aí um composê Depende gente Eu particularmente Pra pulseira Eu ando bem básica Mas eu gosto bastante De ter aí opções né E vocês sabem Que moda vai Moda vem né Daqui a pouco Ah isso aqui já não tá mais na moda Daqui a pouco volta E enfim Tá tudo aí Já nessa terceira gavetinha Esqueci de falar um detalhe importante Pra vocês Ela também é revestida de tecido E no fundo Ela não tem a pelugenzinha Tá? É só nas laterais mesmo Aqui eu tenho tons Que eu gosto muito Que são pérola Gente eu sou apaixonada Por pérola Gosto muito Tem tons assim De dourado Com pedras Tons de marrom Tons de bege Tons assim Que particularmente Ultimamente São cores que eu tenho gostado Mais de utilizar Então eu não tenho usado Muita coisa colorida E tenho optado mais Pelas pulseiras Dessa gavetinha aqui Então são tons assim ó Estilo cordinha Que tá super em alta Peninha Então são pulseirinhas assim gente Então aqui são os tons Tem algumas coisas em amarelo Então assim Tem pulseiras aqui Que realmente Eu não tenho usado Com tanta frequência Eu uso mais assim Sabe? Tenho usado um pouco Mais clássica Mas é importante ter E eu falo assim Que isso aqui vai ser herança Da Karina Daqui a pouquinho Ela vai começar também Mexendo essas gavetinhas aqui Fala assim Mãe vou usar Me empresta Enfim Vai ser herança dela também E essa é a terceira gaveta Logo aqui embaixo Eu tenho um gavetão Gente Que não tem nada É um gavetão Que eu uso assim Meio que emergencial Sabe? Quando eu Tem muita biju Que tá lá dentro Bagunçada Eu tenho que organizar Organizando aqui Nessas caixinhas Na realidade Organizando Não Jogando aqui E aí depois Eu guardo No lugar especial Que tem que ser Mas gente Não é nada especial Também Essa gaveta Ela não foi feita Pra isso Ela foi feita Pra alguma coisa Que ainda não tem Uma finalidade Assim certa E ela tá aqui Então se um dia Eu achar alguma coisinha Pra guardar Com certeza Eu vou ocupar ela Aqui embaixo Eu tenho essas duas portinhas Gente Que é um espaço Bem legalzinho Eu vou mostrar pra vocês Lá dentro Tá vendo? Tem bastante espaço E eu não guardo Nada de específico Porque que nem eu falei Pra vocês Ali em cima Atende muito bem As minhas necessidades Então eu guardo assim Aqui ó Eu tenho Algumas Alguns documentos Coisas da loja Tá vendo? Essa pastinha rosa Eu guardo Negócio de imposto pago Essas coisas Aqui são caixinhas Que eu guardava As minhas biju Ali era caixinha de relógio Eu tinha bastante relógio Hoje em dia Eu não gosto mais Ali tem as minhas Pulseirinhas da Champion Que eu tinha muitas Muitas e muitas Pulseirinhas da Champion Quando tava na moda Então assim Eu deixo aí Porque de repente Depois a Karina Vai querer usar Enfim né Aí aqui embaixo Tem só essas duas caixinhas Ali Ali tá vazia Que geralmente Eu deixava a câmera Mas agora Eu tô deixando mais De fácil acesso Aqui tem um Esse negocinho aqui E tem um Saquinho aqui De cartões De De amigas Cartões de lojas Enfim É isso aqui embaixo Eu não uso muito pra nada não Geralmente fica Ali eu coloco um fone de ouvido Que eu uso pra poder narrar vídeo E é esse gente O meu armário de bijuterias Que vocês me pediram Tanto pra eu gravar Que porque vocês pedem E nada mais justo Do que compartilhar com vocês E agora Eu vou mostrar pra vocês Onde eu guardo Os meus colares Bom pessoal Agora estamos aqui No meu quarto E eu vou mostrar pra vocês Onde eu guardo Os meus colares Aí vocês vão perguntar Mas por que que você Não deixa os colares lá Porque Eu já organizava os colares aqui Antes de eu ter aquele armário Eu acho mais funcional Tá vendo Eu coloquei esses dois ganchinhos Que eu comprei na loja De R$1,99 Que são ganchinhos De pendura vassoura Gente E aí O meu marido Parafusou aqui Na lateral do armário Fica bem aqui Fica bem escondidinho Aqui com as roupas É que eu tirei alguns cabides Pra poder Mostrar com mais facilidade Pra vocês E aí eu deixo Os meus colares Separados aqui Eu tento Aqui tá mais gente Porque como é na pontinha Então às vezes Eu chego E acabo colocando junto Tá vendo Então tem diversos colares Vários temas Várias cores Tá vendo E aí eu sei Tudo que eu tenho Os que combina Os que eu quero combinar Com o que E aí eles ficam Aqui organizadinhos Aqui na lateral Do meu guarda-roupa Não atrapalha em nada Porque eu encosto Bem ali As roupas Com os cabides Né E aí quando eu quero Pegar algum colar Eu só afasto um pouquinho E pego Eu já sei mais ou menos O que eu quero usar E é isso E assim ele fica Organizadinho Então quando eu chego Eu já coloco ali E aí não tem problema Bom pessoal Então esta é a forma Na qual eu organizo As minhas bijuterias Vocês viram que não é nada Mirabulante É só assim Muito bem organizada Então fica muito mais fácil De saber tudo que tem De usar tudo que tem Então eu dou essa dica Para vocês Se vocês guardam Tudo meio emboladinho Dá uma organizada Aí tenta organizar Um pouquinho por cor Ah mas eu não tenho Um armário grande desse Gente eu nem sempre Eu tive um armário desse Quem me acompanha Mais tempo Quem já viu meu tour Sabe que as minhas bijuterias Eram organizadas Em outro tipo de organizador E sempre foi assim Organizadinho por cor Então é legal Porque aí você usa Tudo aquilo que você tem Porque está organizado Você está conseguindo Visualmente ver Tudo aquilo que você tem Então fica muito mais fácil Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça Gente de acompanhar Lá no Instagram Porque é lá no Instagram Que eu posto tudo O que está acontecendo aqui Inclusive os looks Que eu uso aí Com todas essas bijuterias Então se vocês gostarem E quer ver elas aí Em ação Lá no Instagram Eu posto o look do culto O look do dia Vocês conseguem ver Tá bom? Se inscreva no canal Sejam bem-vindos Todos que estão chegando Quem já está aqui no canal Muito obrigada pelo carinho Fiquem com Deus Até a próxima Tchau, tchau